Última categoria, a mais legal de todas, tóxico. Em terceiro lugar, DG. Que isso? Em segundo lugar, Arthur. Em primeiro, Gustavo. Uma salva de palmas pra ele. Gente, o clima tava tão legal. Aqui, Ana Clara plantou. Parabéns, Gustavo. Não, mas você viu no nosso programa, na eliminação, que você recebeu quantos tóxicos? Poxa, muitos. Alguns, eu não perdi a quantos. De 20, ele recebeu um chão. Tava um saco pesado. Quem deu tóxico pra ele? Aí levanta a plaquinha. Eu dei também. Não, foi a galera do BBB Itália. A Bruna deu. Olha que engraçado, agora ninguém deu. Eu não sei, eu acho que não. Mas eu vou botar que sim pra quem vai que eu dei. Então vamos ver a verdade, gente? Roda no VT, vamos ver. Roda no VT, vamos ver agora. Vamos lá, calma. A Bruna deu tóxico pro Gustavo. Você lembra da sua justificativa? Não. Eu acho que era alguma coisa relacionada à presença dele na casa. Ah, é real. Porque ele chegou todo baixando, quero bom, bom, bá. Depois abaixou a Cris, não é mais que o velho? A Laís fez ele... A Laís fez ele... Eita. Abaixar a cabeça. Eu, eu, ele... Até você, Bruna. O Bruna, o que eu respeito. A Bruna, então desculpa. Não, já passou... Não, não passou, não, não. Não, mas você chegou... Eu vendo as pessoas que me deram tóxicos, que são as pessoas que eu tirei da... Que eram as pessoas que eu tava... Que estavam no meu alvo. Que estavam no meu alvo. Foi o que parou com nenhuma delas. Com a Bruna eu fui, com a Islô, fui eu que coloquei no paredão. Não caçou é nada, foi caçado pela Loli Pop. Não, o último Lollipop só me tirou com a ajuda da padaria, senão ele não me tirava, não. Toma! Briga, briga, briga! Mas você acha que talvez o jeito que você chegou foi meu? Eu entendo que o jeito que eu cheguei as pessoas podem não ter gostado. Só que é aquilo que eu falei, eu não sou tóxico porque eu nunca falei mal pelas costas, eu sempre fui um cara muito sincero. Eu falava na frente, se eu achava alguma coisa, eu falava na frente. Eu nunca fui de ficar fazendo o jogo, eu acho que tóxico é aquela pessoa que espalha a coisa pra um lado, ficar te fingindo de amiguinho, e eu não sou esse cara. Eu sou esse cara que se eu não gosto de você, eu vou falar que eu não gosto, e se eu tiver alguma coisa pra falar, eu vou falar na cara. Então, se alguma pessoa se sentiu incomodada com o que eu falei, pode ter certeza que eu falei na frente dela. Então, se quiser me dar tóxico também, pode não. Tudo bem, né? Bom, vou pedir... Já vai embora? É, não, vou pedir pro Arthur e pro DG se retirarem. Ah, eu ia perguntar. Eles podem sair. Eu não? Porque a gente precisa coroar o maior saco... O maior saco dessa temporada, pelo amor de Deus. Adoro essas piadas, hein? O saco maior, você viu? O maior saco dessa temporada, a pessoa que mais ganhou emojis. Você quer levar um saco pra você? Não, eu não quero levar nada, não. Gustavo! Ah, é Gustavo, o rei dos povos no saquinho. Ó, tem gente que tá se sentindo injustiçado. Quem tá se sentindo injustiçado? Não, não. O que fala? Ele não fala. O Elise! Tá tudo bem. Jamais. O Elise! Não, saco o Elise. Ai, entendi agora, gente, desculpa. Não, é outro, é outro. É outro. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora, eu quero as suas palavras como o campeão. Olha, o seu é dourado, olha que lindo. Olha, arrasou, Gustavo. Cara, eu fico lisonjado. Tipo, falem mal, mas falem mal. É verdade, porque eu entrei no jogo pra jogar fogo no parquinho mesmo. E se eu tô saindo com o prêmio fogo no saquinho, é porque deu certo. Doeu em outro lugar. Foi no parquinho, mas foi no saquinho. É, foi fogo no saquinho. De qualquer forma, você causou no jogo, entrou entrando. Foi bom. Obrigado, pode voltar pra lá.